Música Música Sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu Sonho meu, sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe, sonho meu Vai gostar dessa saudade, sonho meu O passo da liberdade, sonho meu No meu ser, vai ter a minha se abençoar A manhã, cada vez, sonho meu Sonho meu, sonho meu, sonho meu Sinto o canto da noite, no meu café Fazer a dança das flores, no meu fim, sonho meu Vida, sonho meu, 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 sonho meu Vai buscar quem mora longe, sonho meu Vai buscar quem mora longe, sonho meu Vida, sonho meu, sonho meu Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R.